Peraí, irmão! Me bota, me bota, me bota! Bom dia, menino! Bom dia, menino! Bom dia, menina! Bom dia, amiguinho! Já estou aqui. Congelei! Não! Presta atenção, criança! Muito obrigado, porque você está aí, e eu estou aqui, e você viu que semana passada nós tivemos um bizil. Sabe o que é um bizil? É quando a coisa está indo bem, mas acaba indo mal, mas depois você acha que melhora e depois você acha que piora. É, deu um problema na nossa gravação, eu fiquei doido aqui, não consegui salvar a nossa gravação, então nós tivemos de colocar uma edição antiga, mas olha, toda vez que a gente está fazendo isso aqui é com muito amor, com muito carinho, porque a gente quer caminhar junto com você, criança, sabia disso? Eu quero fazer algo muito legal pra você, sabe por quê? Porque eu quero encher sua cabeça de coisa boa, isso mesmo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Falar pra gente ocupar o pensamento em tudo que é bom, perfeito, agradável, se tem virtude, se há louvor, se é coisa boa de Deus pra nossa vida, entendeu? Porque tem muita porcariada por aí, não é? E a gente tem que fazer coisa boa. Olha só, hoje tem sorteio, hoje tem oração com a tia Carminha, hoje tem história com a tia Marina, muito especial, falando mais uma vez sobre as famílias da Bíblia, e é muito importante a gente aprender, sabe por quê? Você tem sua família? Pode ser meio bagunçada, pode ser assim, ah, eu moro é com meu avô, minha mãe mora lá embaixo, eu tô aqui em cima com meu pai e minha mãe, e não sei o que, minha casa é uma bagunça, pode ser de qualquer jeito, nossa família foi dada por Deus do jeito que é, e a gente vai vivendo junto, e as famílias da Bíblia são os exemplos que a gente tem dos acontecimentos que acontecem com a humanidade, acontecimentos que acontecem, isso mesmo, pegue a sua Bíblia e vamos ler o salmo de número 128, isso mesmo, pegue a sua Bíblia, mas eu quero que você leia comigo, prestando muita atenção nesse momento, leia assim comigo, pausadamente, muito bacana, vamos lá, um do la si, vamos ir já, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira a roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, gente, ter vovô é muito bom, e quando a Bíblia diz que os vovôs vendo os netinhos, isso é graça de Deus, é paz sobre Israel, é a bênção do Senhor sobre a nossa vida, então a gente tem que viver feliz como família, não é? E é por isso que a gente canta, dança, louva o Senhor, vamos cantar? Vamos louvar? É isso aí, vamos lá! Bom dia, amiguinho! Bom dia, banda! Bom dia! Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês, e vamos louvar o Senhor com muita alegria, amém? Com Jonas, que o barco balançou, vamos lá, toca o som aí! É a mão dos super amigos do Ovelhão! Vamos lá, galera! Muita alegria nessa hora! Muita alegria nessa hora! Muita alegria nessa hora! Muita alegria nessa hora! E o barco balançou E o barco balançou Quando o dançara João E o barco balançou Esplandou Não quis ir Não quis ir Esplandou Juanas só quis ouvir E o barco balançou E o barco balançou Quando o dançara João Música O trabalho para pagar aquele time Que alguém te importou Eu te sei que você é de dar pé Malar com meu corpo E eu parto na do seu Baco, bolso Vamos lançar o jornal Mas vi a copa E eu parto na do seu Baco, bolso Vamos lançar o jornal Mas vi a copa E eu parto na do seu Baco, bolso Vamos lançar o jornal Música Música Aleluia Aleluia E aí, amiguinho, vocês lembram daquela história da ovelha perdida? Lembra de um nome? Sim Pois é, o que aconteceu mesmo, Ana Paula? Sim, sumiu Sumiu o que? Um monte de ovelha? Não, uma só Ah, foi uma só, né? Mas o pastor era muito amoroso, né? Será que ele encontrou? É lógico que ele achou Vamos saber como é que é na música? Vamos, vamos lá Falta o som aí, banda Vamos lá, estão pezinhos, gente Música 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 É uma fita, é uma fita, é uma fita É um fita, é um pastor E cuida das orelhas com muito amor É uma saia no caminho Seja muito forte, ela sobe Sem dó, sem dó Orelinhas elas são Trabalho, trabalho Seu pastor e outro Ela encontrou o dia Um frio, cheio do e o do Seu pastor e a minha amada Seu pastor e o meu amor Seja muito forte, ela sobe Seja muito forte, ela sobe Seja muito forte, ela sobe Seu pastor e a minha amada Seu pastor e a minha amada Seu pastor e o meu amor Fala galera, tá tendo uma briga na porta da escola. Coisa horrorosa, é guerra, guerra de mamona, abaixa, abaixa, abaixa. Gente, Manel brigou com o Joãozinho, tudo por causa de um pedaço de paçoca. Não é possível, é guerra. Olha só, temos que ter paz. Os meninos estavam brigando na aula e agora marcaram uma briga na fora da escola e não pode. Meu Deus! É, aqui na escola Marinha Quitéria é assim, teve problema é briga, então não pode ser assim. Meu Deus, minha avó falou que o dia que eu brigar eu vou apanhar em casa. Não pode, criança. Pelo amor de Deus, solta ele! É guerra! Ai meu Deus, dá paçoca pra todo mundo e termina com isso! Ah! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Marina e hoje eu vou contar uma história que está escrita no livro da Bíblia. Essa história está escrita no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Hoje, na verdade, eu vou contar uma partezinha dessa história. Porque ela é uma história bem grande e depois vocês vão escutar mais a respeito dela. Na verdade, eu até acredito que vocês já ouviram falar sobre esse personagem que eu vou falar hoje. Essa história é sobre duas mulheres. Bom, é uma história bem complicada, bem confusa. Mas vamos lá. Uma dessas mulheres, ela se chama Sarai. Depois de um tempo, Deus muda o nome dela pra Sara. Acredito que vocês já ouviram a história dela. Mas nessa parte da minha história, ela ainda se chamava Sarai. Ela era casada com um homem que nessa parte da história se chamava Abrão. E mais pra frente, Deus também vai mudar o nome dele. E ele vai passar a se chamar Abraão. Acho que vocês já ouviram falar sobre Sara e Abraão, não é mesmo? Mas a gente vai voltar um pouquinho nessa história. E nós vamos ouvir agora sobre a parte da Sara, Sarai, e a sua serva que chamava Agar. Essa parte da história foi uma confusão, gente. Mas vamos lá que eu vou contar tudo pra vocês. Há muitos anos atrás, Sarai era casada com Abrão. E eles não tinham filhos. E isso, gente, naquela época, não era muito bem aceito, não. Todo mundo tinha que ter filhos para continuar a sua família. Geração após geração. Afinal de contas, o filho nasce, cresce, casa, arruma outros filhos. E com o tempo, as pessoas que estão ficando mais velhas, elas vão morrendo. Então, pra família não acabar por ali, eles sempre acreditavam que eles tinham que ter filhos. Pra continuar aquela família por anos e anos e anos. E ter uma grande geração. Ter um grande povo. Então, imagina só. Os dois não tinham filhos. E as pessoas começaram a achar aquilo muito esquisito. E eles também ficaram muito incomodados. Porque era a tradição. Todo mundo tinha que ter filhos. Então, Sarai entendeu que ela não podia ter filhos. Ela não podia dar filhos pra Abrão. Então, ela teve uma ideia. Ela pediu pra que Abrão tivesse um filho com a sua serva, que se chamava Agar. Complicado, né, gente? Bem confusa essa história. E hoje em dia, isso não ia ser aceito, não. Mas, naquela época, ele tinha que ter filhos. Então, ele resolveu ter filhos com Agar. Agar ficou grávida. Agar, que era serva de Sarai, começou a se achar. Ah, porque eu estou grávida de Abrão. Porque eu vou ter filho. Porque o meu filho vai ser, né, a continuação da geração dessa família. E começou a esnobar a Sarai, que não podia ter filhos. Gente, olha só que confusão. E Sarai começou a ficar muito triste. Começou a ficar muito magoada. Porque, afinal de contas, ela só queria dar um filho pro marido dela. Mas, ela começou a se sentir muito mal. Porque ela mesma não pôde fazer isso. E aí, virou uma confusão. Gente, imagina só. Duas mulheres com essa confusão. Uma com ciúme da outra. Uma jogando na cara da outra. E aquela confusão. Então, Sarai ficou muito brava. E começou a reclamar com a Abrão. Que aquilo não estava certo. Que ela estava sendo humilhada. Que a Agar estava falando mal dela. Etc, etc, etc. E a Agar, então, gente, fugiu pro deserto. A Agar, então, estava olhando pelo deserto. E encontrou um anjo enviado por Deus. Que tinha uma mensagem especial pra ela. O anjo perguntou. O que você está fazendo aqui? Você é serva de Sarai. Pra onde você está indo? Agar, então, respondeu. Falou com ele. Olha, eu estou fugindo mesmo. Eu fugi da casa de Sarai. Porque lá não estava legal. O anjo, então, falou com ela. Você vai voltar pra casa de Sarai e Abrão. Porque você está carregando um filho. Que dará início a uma enorme nação. E seu filho se chamará Ismael. E foi isso que ela fez. Obediente, ela voltou pra casa de Sarai e Abrão. Abrão, na verdade, né? Lá, ela teve o seu filho chamado Ismael. Gente, que confusão, né? E essa história, ela não para por ele, não. Mas pra saber mais, vocês vão ter que assistir um próximo culto infantil. Que vai falar um pouquinho mais sobre o que acontece depois do nascimento de Ismael. Espero que vocês tenham gostado. E uma coisa muito importante que a gente deve gravar aí com esse pedacinho dessa história. É que nós não devemos, né? Ter ciúmes das pessoas. E fazer essa confusão que elas fizeram. Olha só. A Gabra não teve uma postura legal, não é mesmo? Ela ficou ali falando com a Sarai. Provocando o Sarai. Porque ela estava grávida de Abrão. Muito confuso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não percam o próximo domingo pra saber o restante dessa história. É isso aí, pessoal. Vamos ao nosso desenho. Olha só, olha só. Você tá se perguntando assim. Quem que fez essa pontinha de caneta toda mastigada? Quem foi? A Xirra! A nossa cachorra. E toda a família tem um cachorrinho. Nem todo. E não chora. Porque na sua casa não tem. Não fica perturbando papai e mamãe. Porque, gente, tudo tem sua hora. Imagina você colocar um cachorrinho dentro do apartamento todo trancado e tal. Complicado, né? Então, paciência. Não fica chorando. Compre um hamster! Ah, eu quero um hamsterzinho! Então, vamos lá. Vamos desenhar o nosso cachorrinho. Vamos lá. Presta muita atenção. Olha só. Primeira coisa que você vai fazer. Imagina um círculo amassado embaixo. É assim, ó. Começa lá de cima. Faz um círculo. Amassa embaixo. E sobe. Ó, vamos fechar. Ó. Entendeu? Comei tortinha aí. Corrige em volta. Lembre-se sempre. Corrigir a linha. Não vou nem apagar e começar de novo, não. Vou continuar aqui. Tá? Porque a vida é ao vivo. Beleza? Tá ok? Tá ok? E aqui você vai fazer os dois olhinhos, ó. Dois círculos. Redondinhos. Grandinhos. E aqui eu vou encher ele de brilho, ó. Como é que eu faço? Uma bola grande aqui. Uma bola grande aqui. Parece até que ele tá olhando de lado, né? Mas não. Uma bola pequena aqui. Uma bola pequena aqui. Uma bola aqui. Uma bola aqui. E vou colorir o resto. Porque esse olhinho aqui tá naquele estilo japonês. Sabe? Bonitinho. Vamos lá. Coloriu. 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 Ó. Vamos lá. Vai colorindo. Tá vendo essas patinhas aqui atrás de mim? É xirra. Tá ouvindo? Tá ouvindo? E aqui a gente faz a sobrancelha, ó. Um risquinho aqui. Outro risquinho aqui. Ok? E um triângulo aqui no meio com as pontas arredondadas. Como que é isso? Triângulo. Com as pontas arredondadas. Sacou? E coloca um brilhozinho aqui. E colore o resto. Colore o resto. Beleza? Viu só? Viu só? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Um uzinho pra cá. E uzinho pra lá. Ok? E agora, ó. Uma meia pra cá. Sabe? Uma meia. Parece uma meia. Ó. Fazer tipo um V pra baixo e fechar. Presta atenção. Vai pra lá. Desce. Sobe. Fechou. Parece uma meia, não parece? De novo. Lá do outro lado. Sobe. Desce. Faz aqui a curvinha. E fechou. Beleza? Tá aqui o nosso cachorro. Faz uma curvinha aqui. Uma curvinha aqui. Ah, que bonitinho. Agora, não vai ser o ombro. Vai ser tipo a pata de trás. Ó, como é que eu faço, ó. Curva pra cá. Curva pra lá. Você vai entender o meu desenho já, já. Agora, você vai fazer um risco aqui no meio, assim, dessa altura, ó. Risco no meio. Que vai ser as patas da frente. Faço uma linha tombada pra cá. Uma linha tombada pra cá. E você vai entender. Agora, presta muita atenção. Curva pra cá. Fechou. Do outro lado, de novo. Curva pra cá. Fechou. Patinhas da frente. Faço aqui, ó. Patinhas. Do outro lado. Curva pra cá. Fechou. De novo. Curva pra lá. Fechou. Curva pra cá. Está aqui o nosso catiuro. Rabicó. Vamos fazer o rabicó. Bem grandão, ó. Subi. Curvinha. Desceu. Vou até engrossar aqui a parte de baixo. Fica mais grossinho. E aí eu faço as manchinhas do meu catiuro. A minha xirra. Ela é toda manchadinha. Apesar de ser quase toda branca. Faz as manchinhas bonitinhas. Beleza? E aí, depois disso... Ah, vamos colocar a coleira, ó. Desceu. Foi. Subiu. A coleirinha. Pode colocar um, dois, três. Pinguinha aqui. Fica certinho. Eu vou colorir essa coleira de vermelho igual a da minha cachorrinha. Agora, vamos fazer a partezinha da comidinha dela? Ou dele, né? Olha só. Faz um U abertão. Fez um U abertão? Sobe. Faz ao contrário. Desce. E fechou. Vamos escrever dog? Dog. 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 Beleza? Cadê a comidinha? Vou fazer uma comidinha aqui. Ficou legal? Ficou legal? Agora, nós vamos colorir. Eu vou colorir assim, meio amarronzada. Apesar da xirra ser meio preto e branco. Mas eu vou fazer meio amarronzado. Fazer aqui um azulzinho. Fazer bem legal. Vamos lá? Vamos colorir! Uhul! Música 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 A CIDADE NO BRASIL A Guerra é uma coisa muito bonita Não, não é A Guerra é uma coisa muito feia Sim A Guerra parte corazonas Eu fui separado por minha Beatriz na Guerra, criança Eu fui muito desesperado Porque eu sou um amante da paz Sim, buscar a paz com todos, diz a palavra de Deus E os homens não estão buscando a paz Estão buscando a guerra Você tem a guerra em sua casa? Você é um causador de guerra ou você é um causador de paz Por escolher, há dois caminhos Um caminho da obediência Um caminho da desobediência Que traz muitas dores Criança, não podemos buscar o caminho da desobediência A desobediência é muito ruim Criança, a desobediência é um caminho muito ruim Então, você tem que buscar a paz Ora bolas Sim, busca a paz Para ver o seu amor Querida Não vai com a guerra Eu gosto dessas coisas É isso aí, chegou o momento do sorteio do boneco do ovelhão Vai cavalinho Vai cavalinho Isso aí, a corrida do cavalinho aqui com a gente Então presta muita atenção A Raquel Souza Mota Aqui de Piuí, Minas Gerais Vai participar dessa corrida maluca A Clara Almeida De onde? Gente, Maceió Maceió Lagoas Olha só, vai participar também A Ana Paula Gente, essas duas cartas aqui são de irmãs Ana Paula de Souza e Raquel de Souza Aqui de Brasília Isso mesmo Vai cavalinho Vai cavalinho É isso aí, galerinha É isso aí, meu pouso Estão os cavalos emparelhados Em primeiro lugar, lá em cima no cavalo Com o corredor listradinho Está a Clara Almeida O segundo com o cavalo branquinho Malhadinho com o corredor vermelho Ana Paula Ana Paula de Brasília E a sua irmã Raquel disputando mais uma vez E é isso aí E por fim aqui A Raquel Souza lá de Piuí E vai ter que ser dada lagada Presta muita atenção E vamos lá Dele uma Dele duas E vai E eu quero ouvir a corrida E você tem que torcer Está muito aparelhado Gente do céu Será que todo mundo vai ganhar? E é cabeça a cabeça E cavalo a cavalo E vamos lá E está todo mundo correndo E está todo mundo Meu Deus do céu E parece que vai E é o terceiro E é a Raquel E é a Raquel E é a Raquel Meu povo Que ganha esta corrida No dia de hoje Parabéns Raquel Atenção soldado O mundo está em guerra E a verdade É que guerra É uma grande coisa Muito chata E nada legal Olha só A gente até gosta De uns filmes Mas fica no imaginário Da gente Para a gente Saber que essas coisas Acontecem Mas criança Não tem nada De legal na guerra Você está vendo Que está acontecendo Uma guerra no mundo Lá para o lado Da Europa Da Ásia Do Oriente Médio Aquelas regiões Lá para lá do mapa E pede para papai e mamãe Te mostrar A região da Rússia Da Ucrânia Olha só criança Presta muita atenção As guerras acontecem Por causa do coração Do ser humano O coração do homem Da mulher Ganancioso Querendo Coisas que Deus já deu Deus já deu terra Deus já deu tudo Por que a gente Não divide por igual E fica assim Cada um com seu pedaço Batalhando pela sua propriedade Enriquecendo Fazendo as coisas Comendo as plantinhas Tomando o leite Dos próprios animais E cada um fazendo As trocas de produtos Ia ser muito legal Não ia? Só que a gente Fica guerreando Querendo mais do que precisa Ganância no coração humano E aí as pessoas De país Entram em guerra Uma com a outra Não resolve nada E eu quero orar com você Você viu que Tia Carminha orou? Eu quero orar Encerrando esse culto E essa semana que vem Eu vou estar aqui Trajado de soldado Porque eu quero Falar muito sobre esse assunto Pra gente orar por paz É isso mesmo Enquanto o mundo está em guerra Nós povo de Deus Oramos por paz Aonde que começa a nossa paz? A nossa paz começa Na nossa casa É Tem que ter paz Na nossa casa Você tem que ajudar Você tem que fazer As coisas direito Você tem que arrumar Seu quarto Porque senão vai dar guerra E a segunda guerra mundial Meu Deus A sua mãe te falando Vai guardar esse brinquedo Menino Entendeu? Então vamos orar Vamos orar Encerrando esse culto E pedindo paz ao Senhor Em o nome de Jesus Pai amado Nós pedimos paz nesse mundo Pedimos ao Deus A tranquilidade E a sabedoria do Senhor Sob a nossa casa Mas a intervenção do Senhor Sobre esses homens Que estão guerreando Ó Deus Traz paz no mundo Em nome de Jesus Traz ó Deus Que a tua igreja Pregue a mensagem da paz E de reconciliação com o Senhor De paz com o Senhor Nós os ministros da paz Os ministros da reconciliação Que o Senhor chamou Deus usa a vida dessas crianças Que haja paz nas casas Que haja paz na escola Na sala No especial Na ida pra escola Ó Deus Que essas crianças Sejam Ó Deus Ministradas pelo teu Espírito Em nome de Jesus Amém? Criança Criança Que o amor de Deus O Pai Que a graça do Senhor Jesus E que a comunhão E a consolação Do Santo Espírito Seja com você Criança Que ama o Senhor E com todos Que buscam o Senhor Jesus Até semana que vem Tchau 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 Tchau